O saco pico, mano. O bagulho. 60 anos. Ó. Não é roupa de pobre, não. Não é roupa de pobre, não. Cadê? Essa calça não prende a barriga, entendeu? Aqui a barriga solta. Duas só. Sim. Eu só queria dormir, mamãe. Quatro. Certo. Dez. Quatro. Um. Quatro. Afinal, vou dizer que é tudo feio. Você vai ficar puta, viu? Quatro. Vou dizer que é tudo feio. Olha. Eu achei feia. Achei feia? As quatro. As calças é feias. Eu achei feia. Bom, feio, mas eu não achou. Achei feia. É que eu compro mais bonito pra mim. Eu não acho uma batida no pé. Sabe lá que eu vou te dar feio? Vou dizer que eu vou te dar feio também. Feio? Vixi, meu filho, eu vou chorar. Oh, mãe. Mãe. Hum. Ela vai fazer esse conjunto, olha. Essa com essa? Vou dizer que tá feio do mesmo jeito. Essa? Hum. Com essa? Sim. Essas duas tá visto com essa. Vou dizer que não gostei, não. A roupa é fria, cara. Gostei, não. A tua culpa tá melhor. Califote, tá bom. Califote dá pra você. Califote? O que é califote? Califote? O que é califote? Sudiã. Sudiã. Gostei aí. Califote? Eu que chamo. Califote. Mãe. Tá bonita. Vou botar roupa melhor pra mim. Tá bonita, mas brincando. Esse café é tudo feio. A Carlinha. A Carlinha sabe quando foi essa roupa. Mil e pouco. De pobre? É pouco dinheiro. A porra também deu mais dinheiro. É pouco, ainda mais dinheiro. Lá em São Paulo, a senhora comprou um monte de roupa. Quem? Lá em São Paulo. Tá, mas a roupa se compara pra mim pra cá. Seu roupa não é frio. Tem chama de vizinho no meio. Tinto frio. Só. Essa daqui. Tem roupa melhor pra cá. Eu não vou comprar mais de nada que a gente vai juntar dinheiro. Tá tudo bom. Vai levar do cachorro. Desde cedo tem muita gente me marcando na votação da revista Caras. Se você não viu, ok. Pode pular stories. Mas pra quem tá me marcando, deixa eu explicar. Os meus seguidores há muitos anos já sabem. Desde a época que eu morava na vila, eu não participo de votação. Eu não coloco link pra ninguém votar. Eu sempre deixei comigo. Quem quisesse votar em mim, votasse porque viu. Então, eu não participo de votação, de premiação nenhuma. Entendeu? Obrigado quando colocam. Obrigado pra quem vota. Obrigado por aqui. Certo? Então, é isso. Então, merecidamente, nessa votação da Caras, o Álvaro ficou em primeiro lugar. Perfeito. Porque é um dos melhores stories do Brasil. Certo? Mas, fiquem tranquilos, gente. Eu sou mega desencarnado com isso há muito, muito tempo. Pra mim, eu... Vocês me assistindo aqui. Não precisa voltar em nada, não. Vindo aqui me ver. Já é. Tá? Só pra vocês entenderem. A senhora tá toda de branco. Senhor. Senhor da senhora. Zó, ó que tá aqui. Oi, amor. Só visita ilustre, Zaelma. Zaelma, que me ama, viu, Zó? Eu sei. Eu sei. Escovou o cabelo hoje. Não, mulher. O shampoo que eu usei. Escovou a outra. Mentira. Mentira. Só pra lá pra lá pra lá. Ela tira a outra mesmo. Ela tira a outra. Ela tira a outra. Eu ia só... O cabelo... O cabelo tá como... Santana. O shampoo que eu usei, o Soneca Gold. Mentira. Ai, mulher. Foi. Pai. O povo tá tudo feio desse shampoo do céu. Bom, meu amor. Fechou, não foi? Hã? O povo fechou. Fechou. Ela disse que o povo tava vendendo tudo os nossos shampoos. Fechou. Eu não acredito. Igualzinho. Só aí você tá comendo. Minha sogra não pode ir vendo eu fazer nada aí. Eu tava comendo. Eu vi jantar. Ela viu. Se acordou. Mesmo que ela não estiver com fome. Ela vem pra conversar e fofocar comigo. Eu tô comendo a macaxeirinha aqui com carne. Salada que eu tô com dieta. E tô aqui ouvindo as fofocas da minha sogra que são infinitas. Não sei quem é fofoqueiro. Eu ou ela. A gente tem uma conversa. É ter parceiro. E a minha primitinha, ó. Para o Lucas Guimarães.